Boa noite! Muito obrigado! Ah! Vim cumprir o meu papel Vim cumprir o meu papel Em terras do alto Minho Em terras do alto Minho Vão ouvir o Daniil A cantar com o São Martinho Diz-me lá e ô que véis Diz-me lá o teu caminho E diz-me-lhe ao que vens E diz-me-lhe ao que vens Batam-lhe uma salva de palmas E de mim dou-te os parabéns Sou pobre, não tenho bens Sou pobre, não tenho bens Mas tenho alguma capacidade Tenho a minha capacidade Me cantar os parabéns Eu sinto tanta saudade Olhe um abraço de amizade Vi fazer o meu papel Outras palmas à vontade Para o meu irmão Daniel Já vi que me és fiel Já vi que me és fiel E tens aqui um amigo E tens aqui um amigo E é um prazer para o Daniel Partilhar o palco contigo Eu em pouco tudo digo Eu em pouco tudo digo Para não ser exagerado Para não ser exagerado Diz-me então meu amigo Como é que tens passado Mil vezes obrigado Mil vezes obrigado Acredita, podes crer Acredita, podes crer Eu sentia-me então meu amigo Eu sentia-me obrigado A este palco te trazer Para te dar a conhecer Para te dar a conhecer És filho da velha doutrina És filho da velha doutrina Para mostras o teu saber Para além da concertina Foi por bondade divina Foi por bondade divina Que eu sempre tive esperança Que eu sempre tive esperança E hoje é um sonho cumprido Que eu tinha desde criança Mas tu não me dês castigo Não tenhas tanta confiança Que não me vais dar castigo Que não me vais dar castigo Que as verdadeiras intenções É de vir apertar contigo Até de nome sou santo A verdade eu te digo Que eu até de nome sou santo Que eu até de nome sou santo Mas tu para apertares comigo Não tens perteza para tanto Vou-te dizer entretanto Vou-te dizer entretanto Sou bombeiro usufarda Sou bombeiro usufarda Tu tens mais sabedoria Do que muitos da velha guarda O Daniel não se acobarda O Daniel não se acobarda À beira do São Martinho À beira do São Martinho Ele não sente espancadas Porque eu bato devagarinho Anda mais de mansinho Tu anda mais de mansinho Que a nossa sorte a Deus cabe Que a nossa sorte a Deus cabe Que à beira deste São Martinho O Daniel até demais sabe Cantigas de mal dizer Tu não te armesim a bave Em cantigas de mal dizer Em cantigas de mal dizer Então que ele mostre o que sabe Que eu estou aqui para aprender Deslizes não podes ter Deslizes não podes ter Ai a cantar à desgarrada A cantar à desgarrada És novo para me bater Tu sofres de uma pancada Eu até te fazia sofrer Mas a urgência está fechada Foi bonita a tua quadra Foi bonita a tua quadra A urgência não está de serviço A urgência não está de serviço Diz que me quer dar pancada E eu não vejo homem para isso Mas ele até é castiço Mas ele até é castiço E olha aí que o banho domo E olha aí que o banho domo Ele quer apertar comigo Mas ainda está a ver como As tuas cantigas somo As tuas cantigas somo Ai não perdes pela demora Não perdes pela demora Sou o cantador da casa Até o romper da bela aurora Olha é da bebar a mão A quem vem cantar de fora Marcaste a tua presença Não perdes pela demora Marcaste a tua presença Marcaste a tua presença O que te vou dizer agora Não me leves por nascença Mas era tristeza para mim Ver-te morrer à nascença Eu vim cá marcar presença Eu vim cá marçar presença E olha aí o que eu vou dizer Olha aí o que eu vou dizer Diz que eu morri à nascença Ele é que morreu ao nascer Eu acho isso normal Já te agradeci a ti E eu acho isso normal Eu acho isso normal Também quero agradecer Olha a outro pessoal Que é a malta da cultura E à Câmara Municipal Temos os nossos talentos Como vezes pessoal Nós temos nossos talentos Nós temos nossos talentos Isto não chegou à fervura E já vás agradecimentos São cantigas São cantigas São momentos Eu tenho a língua comprida Ainda tens muitas a apanhar E antes da despedida Olha pela tua vida Olha pela tua vida É cantar à desgarrada É cantar à desgarrada Diz que já me fez tanta ferida Eu ainda não senti nada Mas minha gente aqui se canta Eu canto e tenho graça É assim mesmo que se canta É assim mesmo que se canta Eu não sei o que se passa Para onde foi a minha garganta Tudo aquilo que se canta Tudo aquilo que se canta Nem sempre dá parabéns Nem sempre dá parabéns Foi-se embora a garganta Com o medo que me tens Hoje estou de parabéns Hoje estou de parabéns Ai a minha canta é matreira Ai a minha canta é matreira Já nos mandaram terminar Aquela menina porreira Eu até agradecia Que ela viesse para a nossa beira Foram quadras à maneira Foram quadras à maneira Cantadas neste compasso Cantadas neste compasso Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Para todos um forte abraço É que aqui vos deixo eu Desta forma sempre faço E é que vos deixo eu Boa noite, gente boa E vivo São Bartolomeu Olha o mesmo faço eu Olha o mesmo faço eu Repara na minha cantiga Repara na minha cantiga Olha aí foi a juventude Que cantou a moda antiga Tem muito que se lhe diga Tem muito que se lhe diga Fazer assim a brincadeira Vai ser assim a brincadeira Repara aí na minha cantiga Esta não é na brincadeira Um homem brilhou nos palcos Um cantador de primeira Que neste palco foi senhor Dai palmas para o sargaceira Já não está à nossa beira Já não está à nossa beira Eu triste por isto estou Eu triste por isto estou Mas um abraço à maneira A quem cá nos convidou Eu também embora vou Eu também embora vou Deixo o abraço apertado Deixo o abraço apertado E agradeço-te São Martinho Por aqui me tens convidado Mas esperei mais uns instantes Vou dar isto por terminado Mas esperei mais uns instantes Mas esperei mais uns instantes Que eu não estou esquecendo Nem agora nem em antes Que façam boa viagem Oh meus queridos imigrantes Saíram quadrés bastantes Saíram quadrés bastantes Porque a vida é mesmo assim Porque a vida é mesmo assim Oh Walter gosto que cantes Do princípio até ao fim Bota um palmas para ele E as mesmas servem para mim Mas o dito manda sim Mas o dito manda sim Começas tu termino eu Começas tu termino eu Um abraço aos imigrantes Cumprimentos não eu Um abraço pros da terra E viva São Bartolomeu Tenho uma salva de palmas Que contente fico eu Muito obrigado Obrigado a todos Palmas então para todos estes cantadores Que nos presentearam hoje aqui Com a sua presença E com as suas desgarradas Tivemos então ao longo desta noite O Marinho da Barca A Adília da Aroca O Carlos Soutelo de Barcelos A Diana Fraga de Guimarães O Caixadinha de Ponte Lima A Cristiana de Azias O Loureiro de Barcelos A Rosa Maria da Barca O Walter São Martinho de Lindoso E o Daniel Souza dos Arcos E também uma salva de palmas Para o Rochinha E para os tocadores Os nossos tocadores de concertina Não saiam dos vossos lugares Porque a festa vai continuar neste palco Já de seguida Temos um grande baile Um grande espetáculo musical Com Carlos Soutelo E a sua banda Já daqui a bocadinho É só uma questão de arrumar aqui as coisas E já vamos voltar Então ao Bailarico Um prazer enorme De tê-los aqui hoje Continuam a aproveitar Da melhor forma possível A melhor rumaria de sempre Que é a rumaria de São Bartolomeu E a sua banda Um grande espetáculo Um grande espetáculo Um grande espetáculo Um grande espetáculo Obrigado.